Muito bem, nós estamos de volta com Folha Noir, primeira edição, neste programa de hoje, recebendo o Dacileu Amaral, secretário de segurança de campus, esse programa que você acompanha pelo streaming de vídeo no Face, no YouTube, na nossa página oficial da Folha FM e também daqui a pouco em podcast, em todas as plataformas, logo mais às 17 horas em reprise na plena TV e também cobertura do portal folha um ponto com ponto BR com todo o conteúdo do programa daqui a pouco também, né, lá no portal da Folha da Manhã. Arnaldo Neto, nós estamos de volta e hoje com o secretário de segurança de campus, o Dacileu Amaral. Vamos lá, eu vou continuar, deixa eu só voltar aqui, aqui, vamos continuar com os questionamentos e posicionamentos dos ouvintes e ouvir aí o Amaral. É, o Maurício Barros, ele comenta aqui, uma empresa do ramo não essencial, vocês falam que ela pode fazer delivery, mas para atender o delivery é preciso que os funcionários estejam na loja, muitas com aglomerações de funcionários para atendimento, separação de mercadoria e isso é no mínimo estranho. Eu vou dar a minha opinião, eu quero ouvir do Amaral, eu acho que não é estranho não, desde que todo mundo respeite as regras de uso de máscara, álcool gel, luvas, não é necessário ter aglomeração, não precisa ter um número de vendedores na loja que teria com atendimento ao público no atendimento do delivery, né? Pois é. Precisamente. Assim, como nós falamos, são medidas de lockdown. Se a gente proíbe até o atendimento do delivery, a gente está matando, praticamente, está enterrando o comerciante. Então, se ele está trabalhando, fazendo atendimento do delivery, que não está como era antes, o seu movimento, a gente sabe dias, né? E é só ele cumprir as regras sanitárias, funcionário com máscara, estrenseamento social, né? Dentro do comércio dele. E aí, como eu sempre falo, cabe a consciência do patrão e, principalmente, do empregado nesse momento virar para o seu patrão e falar, olha, é assim, assim não está certo, né? E se ajustando. Sabe que é difícil, mas é um ajudando ao outro. Eu posso... Tenho três... Arnaldo, você me permite dar um exemplo? Você tem um comentário aí, né, Noguila? Tem, tem, tem. Tenho sim uma pergunta até do Fabiano Sexto, o pessoal já mandou para mim aqui também, a Copio, o Walter, o Carlos Alberto, o pessoal que está no suporte aqui. Só um comentário, porque, na verdade, o que é essencial e o que não é, a gente define logo pela alimentação e remédio, basicamente, né? Alimentação, remédio, água e... Tá, já temos aí o essencial básico. Mas, por exemplo, eu tenho um empresário que é dono de uma loja de peças de rádio, é uma eletrônica. Olha o fato que aconteceu em Campos agora, sexta-feira passada. A Santa Casa teve um dos seus equipamentos lá, agora eu não sei qual equipamento, me perdoe, eu esqueci. E o dono da loja me falou, Cláudio, o que é essencial e o que não é, depende muito do momento. Teve um equipamento da Santa Casa que queimou e eles procuraram na cidade toda, não encontraram, veio encontrar aqui comigo na loja de material eletrônico, peças eletrônicas, para aparelhos de som, para televisão, para rádio e blá, 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 eram fusíveis para fazer esse equipamento voltar a funcionar. Então, assim, é o que o Barros colocou aí, a questão de aglomeração e tal, é aquela história. E o que é essencial e o que não é? Acho que todos são, evidentemente. Você quebra aí, ou como diz o campista, pó com um cano aí, está vazando água todo direito na sua casa. Como é que você não vai tentar reparar aquilo ali? É verdade. É essencial para você. Então, aquilo que você falou aí, não pode causar esse estresse todo aí, fechando tudo. Se a gente for observar, já é do ser humano, todo mundo vai puxar para o seu lado. E aí, se a gente for mais além ainda, você vai ver que tudo é essencial. Eu faço a fiscalização, a gente faz a fiscalização de carro. Se o carro arrebentar, eu tenho que ir na oficina mecânica. Se não, eu não consigo fazer, continuar a fiscalização. Mas hoje, pelo decreto, o oficina mecânica está fechado. A gente está fazendo aqui, nossa entrevista, pelo celular. Se o carregador arrebentar, se o celular arrebentar, não tem como fazer uma entrevista. Vai pegar um emprestado e tal, mas é um serviço essencial. Então, no mundo hoje, globalizado, no mundo evoluído, praticamente tudo que a gente tem é essencial. Mas o que é essencial para a vida, que é o mais importante, que a gente está lidando nesse momento com a vida? Alimentação e remédio. Ponto. Não tem nem o que a gente ficar discutindo muito, entendeu? Bom, perfeito. O Fabiano Seixas colocou aqui no Face, Amaral e Arnaldo. Bom dia, caro da Cileu. Está autorizado o funcionamento das instituições na cidade que fazem o trabalho de assistência social durante a pandemia. Estou como cozinheiro voluntário numa ação social voluntária que prepara refeições para pessoas carentes em situação de vulnerabilidade social. E há uma incerteza, tendo em vista que o decreto municipal não há clareza sobre a continuidade desse serviço. Obrigado, Fabiano Seppé. Fica um jabá aqui aí. Então, um abraço, Seppé. Eu sou Seppé há mais de 25 anos, desde a época minha da faculdade de Direito. Então, não está claro realmente no decreto, mas a gente pode fazer uma analogia a esse serviço de delivery, até porque esse serviço é um serviço de assistência social. Então, ele pode sim estar fazendo a entrega da alimentação, contemplando o pessoal morador de rua em situação de rua, desde que seja até as 23 horas. Então, ele vai estar comprovado, vai estar fazendo a alimentação no carro na hora que passar por alguma fiscalização nossa na rua. E é só comprovar que ele está fazendo a ação de alimentação, não vai ter problema algum. Então, pode continuar sim, fazendo a entrega da alimentação. Então, parabéns aí pelo serviço de qualidade que você vem questionando em si. Beleza. Amaral, eu vou juntar aqui os comentários do Jefferson Gaguinho e do Júnior Mendes. E o Júnior também, pelo que eu estou percebendo aqui pelos comentários, só para a gente fechar essa questão de motoboy. E vou trazer também um aqui do Netinho, Fiuza, e aí a gente conclui essa parte e passa para a conclusão. Eu quero falar com você sobre a manifestação de domingo, só para a gente concluir. Vamos nós aqui, deixa eu só fazer a leitura, só fazer essa leitura aqui rapidinho dos comentários. O Jefferson, ele comentou na hora que você estava falando, né, falou que ridículo isso, essa autorização não serve para nada, deve ser alguma autorização que os motoboys têm, e diz aqui, continua, pessoas sem máscara, sem autorização, estão passando normal pela barreira, nós com autorização não podemos passar para trabalhar, muito difícil. Depois que você comentou, ele vem aqui com outra questão. Então, pode passar a pé sem máscara, sem autorização pela barreira, eu com a minha autorização, nota fiscal, não posso passar para entregar mercadoria. Aí vem o Júnior também com os comentários no mesmo sentido, ele fala o seguinte, Júnior Mendes, nós motoboys também somos serviços essenciais, todos estão precisando do delivery, precisa ter um pouco mais de bom senso. cuidado que vamos nos unir, aí se vocês vão ver a força que nós motoboys, enfim, se nós somos essenciais, proíba a gente de trabalhar, estamos arriscando a vida, se nós não somos essenciais, proíba a gente de trabalhar. Queria que você falasse aí sobre essa questão aí dos motoboys, só para concluir, e o netinho Fiusa, ele fala aqui que ele não entendeu porque ontem fecharam a pelinca, mandaram ele ir para outra rua, na contramão, para chegar ao seu destino, que era a menos de 25 metros da barreira. Então, vamos lá. Pensando pelos motoboys. Sim. A gente não proibiu, nem tem intenção de proibir motoboy nenhum de trabalhar. Lógico que ele é um serviço que se tornou essencial, para que ele possa se fazer chegar médio na cara daquelas pessoas que não podem ir à farmácia, entregar as mercadorias para os comerciantes de roupas, de eletrodomésticos, pequenos eletrodomésticos. Então, essa situação que a gente vai proibir motoboy de circular, não existe. E aí, nesse momento, é que eu estou frisando muito hoje nesse nosso bate-papo, cabe conscientização conscientização de todos os ramos do comércio. Todos os ramos, todos os segmentos. Motoboy, a gente vai se unir para parar, acho que não funciona isso. Vocês são importantes para a gente, mas a gente tem um papel fundamental também do bloqueio, das barreiras. Então, assim, eu, sinceramente, não consigo enxergar a dificuldade que o motoboy tem, de repente, disparar num local mais próximo ao local que ele está fazendo entrega, entregar a sua mercadoria. eles não vão fazer o motoboy andar um quilômetro, entendeu? Ali é 100 metros, 150 metros de moto para fazer isso aí. Então, não tem esse... E aí, quanto à resposta do outro ouvinte aí, falando que pessoas passando sem máscara, sem máscara pela barreira, assim, não vi, não sei. Vou pedir para a minha equipe de fiscalização, né, de coordenação, observar, até porque a máscara é obrigatória. A gente tem um índice de adesão da máscara aí de 98% da população. É bem alto. Acho que todo mundo pode observar. E pelo, a pé, a pé, pelo bloqueio, pelo bloqueio enviado, você pode passar. E eu tenho certeza absoluta que quem está no bloqueio, alguém que está sem máscara, a gente orienta. Eu não posso, eu não posso restringir a pessoa a usar máscara. Eu não vou pegar aquela pessoa e vou levá-la para a delegacia. Apesar de o decreto falar que eu posso fazer isso. Mas, essa medida que eu levar para a delegacia, que ele está sem máscara, eu vou trazer muito mais transtornos nesse momento do que solução. Como eu falei, ele só vai levar para a delegacia, ele só vai fazer ocorrência, casos extremos. Casos extremos. Então, a gente tem que ter essa conscientização aí. Beleza. Então, a gente conclui aqui essas questões dos ouvintes, agradecendo a participação de todos. Esperamos que a gente possa ter contribuído de alguma forma para esclarecer aí as dúvidas sobre esse decreto. Agora, Amaral, só para a gente concluir, queria que você falasse para a gente sobre o problema, digamos assim, que vocês enfrentaram no domingo, que foi a manifestação contra o decreto de lockdown. Nós tivemos aí cerca de 150 participantes pela matéria da Folha, que foi publicada no domingo, a cobertura que envolveu, de repórteres, quatro, mais fotógrafos, mais motoristas. Ou seja, a gente também está na linha de frente como imprensa nessa cobertura. Quando eu falo os quatro repórteres, foram a Paula Vineron, Xana Vieira, Luiz Abreu Barbosa e eu, que estávamos nessa cobertura. E o fotógrafo era o Rodrigo Silveira, também, acompanhando essa movimentação. Então, a imprensa está acompanhando e dando todos os fatos, versões desses fatos. Então, aconteceu a manifestação. Três manifestantes chegaram a ser conduzidos à delegacia. Por que eles foram levados à delegacia? Quem investigou isso? Quem determinou que seriam levados? Como foi a atuação das forças de segurança nesse protesto? E qual a sua opinião particular com relação a essa manifestação? Então, eu vou começar pela minha opinião sobre a manifestação. Eu acho que a manifestação é livre, é de direitos de cada um, mas ela tem o seu momento. Nesse período que a gente caiu à frente da parte da segurança pública, antes, quando era a superintendência de paz e defesa social, a gente passou por diversas manifestações e diversos segmentos de pessoas insatisfeitas. A minha conduta sempre foi de diálogo com as pessoas, tanto que quase que sempre, quase que na totalidade das manifestações, elas terminaram com diálogo e tranquilo. Salvo uma que houve no final da 28 de março, que as pessoas teve que ser dispersadas com spray de pimenta, porque a manifestação passou do ponto permitido, começou seis horas da manhã e foi para lá para cinco e meia da tarde. Mas agora não é o momento, não é o momento de manifestação, uma aglomeração de pessoas. Não é o momento. Então, para essa manifestação, eu sou contra, opinião particular minha, contra, e também como secretário municipal de segurança do município, vendo como está acontecendo o problema de pandemia na nossa cidade, eu também fui redondamente contra. Antes de começar a manifestação, eu conversei com algumas pessoas, estava desde oito horas da manhã na rua, quando ela começou a se aglomerar próximo ao Hotel Gramado. Chamei um dos líderes da manifestação e expus a ele que aquela manifestação não deveria sair, que não poderia sair, que aquilo ali era um atentado contra a saúde pública, que poderia trazer transtornos maiores, que a gente está num momento de grande dificuldade e que eles teriam outros momentos para se manifestar. Ali não seria o último dia da vida de ninguém, lógico que a vida Deus sabe, mas, hipoteticamente falando, não seria o último dia da vida de ninguém que teria que ser feita a manifestação naquele dia. Mas, infelizmente, eles quiseram fazer a sua carreada, fizeram a sua carreada, a gente tem a metodologia de não querer usar a força, porque tudo parte do princípio do diálogo, a força é a última opção em qualquer situação, primeiro tem que haver sempre o diálogo, então eles fizeram a manifestação deles saindo lá da Gramado, encontrei com a equipe de reportagem de vocês, e depois eles foram encontrar uma parte que estavam a pé na Praça do Salvador, em torno de 40 a 50 pessoas. Nesse momento, quando eles chegaram à Praça do Salvador, eles passaram pela Praça do Salvador, houve ânions mais exaltados por parte dos manifestantes, porque, na verdade, a gente vê muito extremo, hoje em dia, a gente tem no país, apoliticamente falando, mas eu tenho que falar, quando a gente tinha a esquerda no poder, era todo mundo muito extremista para a esquerda, agora a gente tem a direita, tudo muito extremista para a direita, e a gente tem que sempre estar encontrando um ponto de equilíbrio dentro desse processo. E aí, a gente, lógico, as forças da Polícia Militar, a nossa Bairro Municipal, e a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança, estavam observando, a inteligência nossa estava infiltrada ali, observando quem eram as pessoas mais agitadoras do movimento, onde foi identificado um rapaz na Praça São Salvador, e aí a inteligência, logo assim, eles se dispersaram para ir para a Câmara Municipal, a inteligência abordou ele, conduziu para a delegacia, e na Câmara Municipal teve mais dois elementos, que foram duas pessoas, uma até que é bastante conhecida, eu vou preservar o nome, e infelizmente foi conduzido também para a delegacia, por ser identificado como líderes do movimento. Lógico que existiam mais líderes do Estado, mas esses três foram identificados como líderes do movimento, e foi conduzido à delegacia, enquadrado no artigo 268, da Secretaria da Saúde Pública, por estar promovendo, incentivando a manifestação em momento inoportuno, e que isso fez bem claro. O prefeito Rafael Diniz e a gente, o governo, a gente sempre quer deixar claro que a manifestação é livre, e a gente jamais vai querer impedir nenhum tipo de manifestação, mas nesse momento, é uma imprudência muito grande em qualquer tipo de manifestação, onde tem aglomeração de pessoas, lá para a rede social se manifestar, falar, muita grupo, a rede social hoje, ela tem uma abrangência muito grande, maior até do que você convocar uma manifestação. Então, isso aí foi de muita responsabilidade, e a gente procurou atuar dessa maneira, para que não causasse um transtorno maior, se tivesse algum tipo de confronto com os manifestantes. Beleza, então, eu vi que estavam chegando mais comentários aí, de perguntas e questionamentos de ouvintes, mas meu celular acabou de descarregar, logo que eu te fiz a última pergunta, não teve como acompanhar, além disso, nosso tempo estourou, então eu peço desculpa aos ouvintes, que a gente não tiver repassado as perguntas e questionamentos, mas, Amaral, se quiser depois, as perguntas ficam lá, na página da Folha FM, no Facebook. Amaral, obrigado pela disponibilidade, sei que o tempo está apertado para você também, com todas essas ações aí de fiscalização, mas eu acho que é importante a gente chegar com essa abrangência que a gente tem, esclarecer ainda mais essas medidas que estão sendo adotadas. Eu que agradeço a Folha FM, agradeço a você, Arnaldo, agradeço a Claudinho, a oportunidade de estar aqui, expondo o papel da segurança pública, o papel do governo Rafael de Guilherme, frente a essa pandemia, é bom deixar claro que a gente ainda tem a dificuldade do hospital de campanha estar pronto, isso seria mais uma ajuda, não seria a solução do problema, mas seria mais uma ajuda para a gente no combate ao coronavírus, e peço, assim, encarecidamente a quem está nos ouvindo e a quem vai nos ouvir depois aí pelas redes sociais, gente, a gente sabe que o momento está muito difícil, a gente sabe que a economia está ficando dilacerada, a gente sabe que tem pessoas passando por necessidades, mas o bem maior que nós temos é a nossa vida, é a nossa saúde. Sem a nossa saúde e sem a nossa vida, principalmente, a gente não consegue nada. Perdeu a vida, perdeu tudo. Sem a nossa saúde, a gente não consegue atingir o objetivo da nossa vida. Então, por favor, fique em isolamento social, fique em casa, nos ajude a abaixar essa coisa. Grande abraço e bom dia, muito obrigado. Obrigado, Amaral. Bom dia, meu amigo, um grande abraço para você, boa sorte aí ao longo desse lockdown, naturalmente, né, Arnaldo? A gente vai te perturbando aí, buscando informação e levando aí algumas reclamações até você. Obrigado. Não perturba não, é um prazer, Claudinho. Fica na paz, boa semana. Para nós, boa sorte aí. Obrigado, Amaral. Arnaldo, então fechamos por aqui, são nove horas e dois minutos, também te agradeço e fique à vontade aí, caso tenha alguma observação e tenha amanhã. É só reforçar, é só reforçar que amanhã a gente vai estar recebendo a prefeita de São Francisco, a França Mara Barbosa Lemos, na pauta também essa questão de lockdown, avaliação de governo e a eleição municipal, né, porque o calendário continua correndo aí. desejar um bom dia a todos, agradecer mais uma vez a Amaral e amanhã a gente está junto de novo, Nogueira, se Deus quiser. Deus quiser. Valeu, então, um grande abraço aí a todos, também em casa, acompanhando o Folha Noir, primeira edição, muito obrigado pela audiência, obrigado ao pessoal do Face também, né, e amanhã, às sete da manhã, Folha Noir, primeira edição, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus, de volta aqui na Folha FM. Tchau, tchau.